O consumidor gaúcho continua pessimista. Segundo uma pesquisa da Fê Comércio, a intenção de compra das famílias no Estado caiu quase 30% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. A crise econômica e as incertezas do mercado de trabalho estão entre as principais causas da redução no nível de consumo. A situação só deve começar a melhorar a partir do ano que vem. Seu Gilberto está de olho numa camisa da vitrine. Mas não será dessa vez que ele vai comprá-la. Está na crise. É? O dinheiro está curto. Está aguardando. Está aguardando. Vê se melhora. Pensar várias vezes antes de levar um produto vem sendo um comportamento muito comum, o que acabou refletindo na queda de 26,6% do índice de intenção de consumo dos gaúchos em agosto na comparação com o igual período do ano passado. O cálculo é feito a partir de uma pesquisa com cerca de 600 famílias. O principal fator desta retração tem a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho anda muito desaquecido. Desemprego em alta, uma dificuldade muito grande de recolocação das pessoas que são demitidas para voltarem ao mercado de trabalho. Então isso dá uma insegurança muito grande para as pessoas de fazerem compras, principalmente compras a prazo, porque elas não sabem se num futuro próximo elas vão ter condições ou não de pagar com essas coisas que estão comprando. É o caso de Gabriel, que por medo de perder o emprego está adiando alguns sonhos de consumo. A situação de Neiva é ainda mais complicada. Ela está desempregada e por isso precisa evitar gastos. Eu tenho bastante experiência na área de telemáticos, né? E estou largando o currículo e não tenho vaga em lugar nenhum. E aí o negócio é segurar o dinheiro? Segurar o dinheiro. Quem entra tem que segurar. Queda do poder aquisitivo e juros altos também estão entre os motivos para os consumidores comprarem menos. Nesta loja de eletrodomésticos, cartazes com ofertas e facilidade de crédito não foram suficientes para convencer Dona Lene, que busca um fogão. Para pagar menos, ela quer levar o produto à vista. Por a vista não leva, porque os juros estão muito altos. Não vale a pena esse investimento. A perspectiva de consumo deve seguir negativa até o final do ano. O cenário deve melhorar somente a partir de 2017. Bem, é muito provável que a gente volte a crescer. Mas o nosso crescimento vai ser muito mais com uma base deprimida do que de fato uma expansão que as pessoas possam notar de fato uma melhora frequente dos seus negócios. O que a gente pode esperar, por exemplo, é que a partir da metade do ano que vem a gente já tem uma estabilidade no mercado de trabalho. A gente pensar efetivamente em 2018 como um ano melhor.